Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de peixe, eu vou fazer a vossa mensagem e o que vem é o amor, lembrem-se de leituras gerais, podem ou não ressortar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem desta mensagem que vocês conseguem encontrar à vossa energia tudo o resto soltem ao universo. Antes de iniciar a vossa mensagem eu quero também informar a todos aqueles e aquelas que querem ter uma consulta privada para a sua energia, unicamente para a sua energia, abaixo do vídeo na caixinha da descrição vocês encontram o Instagram e encontram o e-mail do Spotlight Tarot a qual vocês podem entrar em contato de uma forma direta comigo para obter informações sobre preços, durações, como são feitos os vídeos, como se poderão ser feitas as mensagens e tipos de mensagens de serviços que estou a disponibilizar para vocês neste momento. Vamos ver então o que é que a espiritualidade vos quer dizer esta mensagem é independentemente de vocês estarem no relacionamento ou não vamos ver o que é que a espiritualidade vos diz o que é que cruza ou o que vem nos vossos caminhos no amor Meus queridos seres luzes que trabalhais através do amor da verdade, da justiça divina eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade e a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém e em nome do Sagrado Coração de Jesus Meus queridos arcanjos, crepins, serafins, mestres, acendidos eu vos invoco de todo o meu coração, com toda a minha humildade mostrem, por favor, mensagem para o peixe mostrem-me, por favor, as energias de vibração vamos ver então o que é que vos diz a espiritualidade e vou afastar um bocadinho este tec, que é para ter mais espaço uma vez que estas lâminas são grandes mostrem, por favor, qual a energia são muitas, a energia vibracional de peixe para o que vem no amor por favor o que vem no amor para o peixe memória aqui fala memória algo do vosso passado e harmonia o fundo de eco vocês têm sinarquia eu vou colocar aqui eu acho que vocês conseguem ver as lâminas, sim? vou ter que colocar assim, que é para depois meter o tarot no meio mostrem-me, por favor, com o tarot de coração siga-me, por favor, siga-me de peixe por favor mostrem-me, por favor, siga-me de peixe a memória, para mim, é como se me trouxesse algum tipo de recordação ou vocês têm algum tipo de recordação de algum tipo de relacionamento de pessoa, de sentimento do passado e depois têm harmonia ou vocês tentam recuperar esta pessoa do passado este sentimento do passado esta memória ou vocês é como se estivessem a tentar realmente ultrapassar mostrem-me, por favor, com o tarot do coração invocações de memórias e merecer a recompensa oportunidades pela vossa energia é como se vocês o chakra coronar ele fala muito da intuição do alinhamento do nosso alinhamento com a espiritualidade com aquilo que nós queremos com as invocações que nós queremos e ele traz muito a energia da harmonia como eu vos falei no início ou vocês estão a tentar invocar harmonizar algo que vocês vivenciaram no vosso passado ou alguém do vosso passado de forma a trazer a sinarquia e a oportunidade porque a carta de oportunidade do balcão tem a ver com o 4 de copas que tem a ver com a memória a cor a cor das cartas eu estou-me a referir à cor das cartas e é como se fosse a conclusão desta situação ou a harmonia desta situação a recuperação desta situação para vocês é como se fosse um presente merecido um bem-estar merecido uma recompensa merecida porque isto é um nove de ouros nove de ouros é a recompensa é a autoridade é a independência mostrem-me que tarot interessante a vossa energia que bem no amor por favor isto pode ser alguém do vosso passado que tenha esta intenção perante vocês porque isto é o que vem no amor é o que pode surgir olha rei de copas que vos representa a vocês como elemento água ou vocês estão a lidar também com alguém de elemento água o julgamento a lua mais uma por favor e este deck tem mais dez láminas que o tradicional deck a lua há duas luas neste deck e esta lua é a lua traiçoeira é a lua negra não é a lua branca a lua branca que existe neste deck é alguém que se rende que mostra a verdade comunica a verdade esta lua não esta lua se vocês repararem por detrás o que está a serpentear esta espada é uma cobra é como se esta pessoa tivesse a oferecer a espada em sinal de rendição mas na manga por debaixo desta manga há uma cobra há um ferrão há um veneno há uma traição mostra-me mais quatro lâminas por favor o rei de ouros elemento terra o mágico a força neste deck a força também tem dois arcanos maiores e o sete de ouros vocês estão a ver as cartas sim fundo deck dez de ouros gente eu vou ser muito sincera ou são vocês ou é alguém do vosso passado que tenta recuperar a harmonia com vocês a manifestar a alinhar-se com vocês como eu disse vocês têm aqui dois cinco arcanos maiores em oito lâminas vocês têm cinco arcanos maiores no tarot do meio e aqui esta lua como eu ainda agora vos expliquei neste deck ele tem duas luas eu até vos vou mostrar para vocês entenderem aquilo que eu estou a dizer a ver se eu encontro aqui olha estão a ver a outra força esta é uma força e a outra força está aqui mas esta lua que eu vos quero mostrar é uma lua traiçoeira é uma lua que esconde a tal cobra que eu ainda agora falei que é o ferrão a traição o inesperado é quase como se fosse um julgamento mas um julgamento não verdadeiro estão a ver aqui a outra lua olha está aqui a outra lua estão a ver esta lua a lua é branca é amarela é branca é clara e esta espada está sobre as mãos tapadas é como se fosse um render verdadeiro um render verdadeiro e esta lua é o oposto é alguém que tem as mãos que mostram as mãos que dá mais certeza daquilo que está a falar mas que no entanto nas costas esta cobra a cabeça da cobra está debaixo da manga está debaixo desta mão à qual tem a lâmina segurada por isso é que eu te digo o que vos estava a tentar explicar é como se este este julgamento esta decisão não é imaginem que alguém vai ter com vocês para fazer uma reconciliação digamos assim não é com as melhores das intenções é isso que eu vos quero dizer porque se fosse com as melhores das intenções tinha que vir com esta lua com alguém que realmente traz a espada sobre as mãos tapadas ela pode causar mais dúvidas mas ela traz muito mais verdade entende o que eu quero dizer enquanto esta pessoa parece que traz a verdade descoberta mas não é a verdade é como se fosse um truque como o mágico que está aqui é como se fosse um truque nesta aproximação porque há aqui um carro atenção rei de copa jogamento a lua e o carro é como se fosse uma aproximação de reconciliação de trazer harmonia memórias e tudo mais mas não é com as melhores das intenções não é com a melhor das intenções ou não vem com as intenções verdadeiras ou com as intenções todas bem definidas e demonstradas deixem-me ver com outro porque a intenção desta pessoa é sair vitreosa é sentir que recebeu o prémio merecido recebeu este é que caiu aqui as láminas é como se se dissesse o bem e o recebido a recompensa seja como eu vos digo e eu sinto que esta pessoa vê que pode vir com mais intenções seja tipo dizer vocês merecem estas más intenções esta recompensa má ou realmente esta pessoa quer dizer assim eu venho para me bingar entendem eu venho para destabilizar há muito já pensado há muito já meditado é quase como se quisesse tirar o equilíbrio a estabilidade o bem-estar mostra-me por favor com o tarot clarifica-me guardar com as aproximações de pessoas do vosso passar mostra-me o que é o rei de copas olha torre estou a dizer cuidar com esta situação de aproximação de pessoas do vosso passado porque aqui pode ter havido uma torre entre vocês e alguém do vosso passado uma torre mesmo a qual alguém pode querer voltar ou querer voltar até vocês mas como eu vos digo não vem com as melhores das intenções alguém que ainda observa cinco de copas a perda mostra-me o julgamento e o rei de espadas atenção que no julgamento esta pessoa pode estar a tomar uma decisão a tal decisão de comunicar com vocês mas o rei de espadas traz uma comunicação às vezes demasiado dura e esta pessoa neste deck pode-me mostrar a vida de ter com vocês com uma comunicação meio que alcoolizada porque neste deck tem mesmo o vinho a garrafa do vinho esta pessoa pode estar a beber em demasia e a trazer uma comunicação não tão é como eu digo é como se trouxesse um julgamento ou uma decisão final que não é ou não será feita nas melhores condições como eu digo pode vir alcoolizada mostra-me o que é a lua ou esta pessoa ultimamente tem se calhar bebido demasiado porque esta carta olha que nunca me chamou a atenção a carta do do 5 de copas a garrafinha do vinho mas agora reparei aqui vocês têm dois de bastos a tal decisão que vocês terão que fazer porque o 2 de bastos é uma carta de impasse é uma carta de realmente de uma decisão dá-me mais uma por favor para a lua e o querido arcanjo iorofante e eu estou a dizer que esta pessoa vem com uma comunicação com uma oferta porque o iorofante é uma oferta é uma comunicação é como vem com com moral com acordo vem com se calhar com o intuito de vos proporcionar um relacionamento sério um casamento de forma a que vocês saiam do impasse imaginem que vocês não estão não estão dispostos ou dispostas a voltar a esta relação sim esta pessoa é como se viesse com uma resposta ou com um pedido ou com uma promessa com um acordo a qual se calhar não conseguiu cumprir no passado e é como se dissesse agora sim estou preparada ou preparada para aquilo que não consegui no passado e isto é quase como se fosse um truque debaixo da manga por isso a tal cobra debaixo da manga mostra-me o que é o carro as de espadas as de espadas fala de comunicação fala de verdade fala de cortes e o 10 de copas gente eu não sinto uma boa vibração desta energia a sério eu não sinto uma boa vibração desta energia desta mensagem porque aquela espada e o 10 de copas para mim com o carro a mensagem que eu até me estou a arrepiar toda a energia que eu senti foi como se alguém quisesse cortar a vossa felicidade trazer mudanças à vossa felicidade à vossa casa eu teria muito cuidado mostra-me por favor porque é algo já muito meditado muito premeditado isto não é de agora gente isto não é de agora e é como se quisesse destabilizar porque o rei de ouros é um rei estável próspero e por isso é que eu sinto que esta carta é quase como se quisesse o carro trazer mudanças à vossa vida de cortar a vossa felicidade cortar o vosso bem-estar tirar-vos a estabilidade que ainda agora falei mostra-me que é o rei de ouros rei de ouros por favor olha o carro novamente mostra-me o que é o carro o que é o carro por favor a lua e o as de bastos e este as de bastos neste deck ele fala às vezes das más escolhas é como se houvesse realmente um movimento aqui com outras intenções gente o carro e a lua que é como se trouxesse um movimento de incerteza de medo através desta proposta através deste início por isso é que vocês têm que estar em alinhamento com a vossa intuição em harmonia com a vossa intuição interessante a vossa energia o mágico porque estas duas cartas para mim é a mesma energia é a mesma pessoa a pessoa que está com a lua porque é quase como se tivesse levado tanto tempo a pensar a meditar até chegar ao equilíbrio àquela ideia específica àquele tempo exato entende o que eu quero dizer é como se fosse algo muito bem planeado muito bem elaborado na sua mente momento que a carta caiu do outro lado olha sete espadas e estou a dizer que esta pessoa vem para criar ilusão o mágico esta pessoa vem para criar ilusão dá-me mais uma por favor é como se me desse uma olha o julgamento é como se esta pessoa viesse com o intuito de vingança sinceramente de vingança independentemente de vocês terem feito algo no passado ou não ou o fato de vocês terem deixado esta pessoa faz com que esta pessoa se sinta ou se sinta traída ou se sinta abandonada por vocês e é como se viesse com o intuito de fazer justiça à sua forma e da forma que vê as coisas e da forma como se sentiu ou como julga a situação mostra-me o que é a força olha nove de espadas eu digo que esta pessoa quer trazer desequilíbrio até vocês cabaleiro de espadas mostra-me os sete euros sete euros por favor olha o diabo eu digo que esta pessoa esteve a pensar a planear como chegar até vocês como se vingar e estou a dizer que esta leitura além do vosso passado por isso é que vocês têm que utilizar a memória aquilo que foi vivenciado no passado o porquê desta torre alinhar-se com a vossa harmonia e com o vosso chakra coronar com a vossa intuição o mundo estou a dizer que esta pessoa quer destruir o vosso mundo a vossa prosperidade às de hoje ah deixa-me tirar o que pode vir a acontecer mostra-me o futuro o que é que me querem dizer mostra-me por favor mais seis lâminas a nível futuro o que vem para peixe três copas eu digo que vem notícias felizes mas as notícias felizes não é ou não serão serão um pouco fantasiosas porque o três copas fala de encontros fala de notícias felizes fala de novidades felizes só que como eu vos digo aquela lua para mim é uma lua de muita traição de muita coisa escondida de agir de uma forma premeditada dois de ouros cinco de espadas a força oito de bastos mais uma e o quatro de espadas o ficarem doentes porque alguém ainda não soltou o passado quatro de ouros estou a ver as quatro de ouros é alguém que tem uma caçadeira na mão só não está apontada mas está na mão e o quatro de ouros o que é tempo apego mal entendido manterá-o firme nem que seja através do medo ou de usar o medo e dica aqui comunicações notícias felizes novidades felizes que vos deixam entre o bom ou não bom fico ou não fico muita confusão muita disputa muita briga eu acho que se vocês recusarem à primeira esta pessoa vai tentar e tentar porque há aqui o cavaleiro de espadas é como se quase forçasse a vossa resposta forçasse a vossa aceitação porque há aqui força e a comunicação que vos vai colocar em sentir doente sentir-se doentes sem sem grande movimento mostrem-me por favor o que é que me querem dizer com os quando é que as colorações vos encontram mostrem-me por favor podem dizer com este oráculo por favor para peixe há aqui uma conexão realmente que é incabrável ou que alguém tenta não se quebrar atenção aos sinais e o espiritual lembra-se ainda agora dizer que vocês têm que ligar a vossa intuição harmonia e alinhamento à vossa intuição estejam atentos escutem o que a espiritualidade vos tem a dizer acerca desta conexão não liguem ao que está embaixo mas sim às palavras estão em cima conexão sinais espiritual sigam a vossa intuição sigam os sinais ou estejam atentos aos sinais em relação a esta conexão à entrada ou à tentativa de reconectar com vocês porque pode vir realmente com o sentido de cupido de amor de proposta estável e tudo mais mas eu não sinto olha e o que é que eu ia dizer eu não sinto que seja verdadeiro está a ver a tentação estava por baixo do cupido é como se viesse causar uma tentação meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação a vossa mente sentirem que não é para vocês soltem ao universo muito obrigada fiquem bem até à próxima obrigada tchau tchau Obrigado.